Música E a terça semana, né, lhe húsi conferência em prensa e a salão Esperança Elemlui, movimento ex-militares portugueses fundadores no apoiantes das Valentim de 1935, a declaração do Público Catac se apoia o máximo do Partido SNRT, Rodilori Xanana Guzmão, seu primeiro-ministro e a eleição parlamentar de Nandri Honrua, Ruanulo Recentolo. Am ex-militares portugueses fundadores e pioneiros das Valentim de 1975. Am outro companhia Sanulo Recentima, no falo com o Anki Aksira, em Ben-Namucari há 12 municípios, incluindo o Rei Wano. Declaram do Público Toma Catac. É de 18 de fevereiro de 2022. Ami a mutu de Xiri Tiana. Ruzi que a minha organização, a minha associação, não a minha partido político. Foi a minha apoio toma para a eleição presidencial. O de Focanar, com a mão do doutor José Ramos Horta, neve a saiteona, não é presidente da República. O superior de 2022, estou o superior de 2027. Não agora, am sei pronto na FAT. Foi a minha apoio toma para a eleição parlamentar. A tomou um voto que irá laçanar no Guzmão, cai o com o superior de 2023, estou o superior de 2028. O nome é, a mutu que o presidente da República, que desenvolve a realidade, cria condições para o povo, reconhece, valoriza, condecora a minha ex-militares portuguesa, o digno, nem bem desde 20 de agosto de 1975, estou em Lloron, lheu na 48 anos. É uma isola, desconhece, ignora total a minha dedicação, barraí do liquidão em vôde reta, o cura-se cá. Não dada, caro, mas temor, não é recusão, não é soberana, temor-lhe-se. A minha apela, moça, para o público, toma catac. Apoio, não é, a minha agora, foi uma mão-bota, não é, não é. Saia nessa mão, a apoio, não é, o lucro em 1975. A minha decidir, a minha fardas, a minha divisa, não a minha ossã, foi a minha apoiatória, para o fratelinho, por reta, o cura-se cá. E a Rússia, levantamento armado, 20 de agosto de 1975. Não a Lloron refere, mas que o Estado Timor-Leste reconhece, não a Lloron histórico, falintilhão. O seu levantamento, não é, mas que a louca espaço, onde proclama a independência unilateral, barra e o Lloron, não é. E a de 28 de novembro de 1975, e a atual palácio-governo, não é. Na proclamação, não é, mas que a reta reconhecimento internacional, depois da ocupação indonesa, 24 anos. E a de 20 de maio de 2002, liu-se a restauração da independência, e a testou-lhe, e a proclamação foi um selo. Foi até no encorajado, malo que ex-militares, sirei deida, não falo que o Anca que tira. Na Benamucária, há dois municípios, inclui o Rayuano, o Catac. Lá velha tal, que foi em mim, apoio, toma, mamão, boto, que era, Luciano Guzmão, resolve o meu problema. Não, na velha, foi em mim, boto, vai em uma selo, se ele resolve o meu problema. Total, ex-militares portugueses, Ramuto, companhia Sanon, reis em Lima, cada companhia, Ramuto, 250 pessoas, total, 3.750. Mas veja agora, eu não sei, lá reconhece totalmente, os ex-militares, e veja que o momento, o momento principal, o fundo do Timor-Leste. Quando a política, eu não sei, mas veja que o momento, o autor, vai ver que o Kair Kilar, pode defender, o movimento fratelinho, o momento, o momento, não é esse partido, não é esse movimento, o movimento fratelinho, a mim, porra, não é? E a mim, é o movimento fratelinho, é o movimento fratelinho. Ex-militares portugueses, moço russo, Baixanana Guzmão, bem-heira eleito, para primeiro-ministro, tem que valorizar, se a luta, lhe o russo, com decoração, para a Sira. Equipa Cobertura, Zé Amém.